O roteiro pela inovação levou o presidente da Câmara Municipal a visitar uma empresa famalicense que entrega comida caseira em Lisboa. Há dois anos, o famalicense Rui Costa e o seu colega de trabalho, Orlando López, decidiram avançar com um projeto empresarial em nome próprio. Criaram uma rede de cozinheiros amadores que confeccionam comida pronta a comer, sob orientação de um chefe. A comida é entregue à mesma hora por um conjunto de estafetas, os clientes podem encomendar as refeições através de uma plataforma digital. Assim nasceu a EatTasty, que em dois anos já produziu mais de 40 mil refeições. O que tem a ver com o facto de nós produzimos de uma forma descentralizada, portanto não somos donos da minha cozinha. Todas as refeições são produzidas através de uma rede de cozinheiros amadores, o que faz com que sejam produzidas poucas unidades de cada vez. Não há uma industrialização, não há um processo industrial da parte da produção, o que significa que todas as receitas acabam de ter um sabor caseiro, que é o fundamental do nosso negócio. E para além disso, todo o processo operacional e logístico é feito de forma a minimizar os cursos. Com sede na incubadora de empresas Famalicão Maidine e escritório em Lisboa, a EatTasty opera exclusivamente na capital portuguesa, mas outros destinos estão na forja. Neste momento o foco principal é Lisboa e as zonas limítrofes da cidade de Lisboa, nomeadamente o Boeiras. No plano de expansão, prevemos que até o final do ano possamos ir para novas cidades, muito provavelmente em Portugal, mas há a possibilidade de final de 2018 e início de 2019 possa haver uma expansão para outro país, nomeadamente Espanha. Paulo Cunha elogiou a vertente empreendedora do negócio, que nasceu e foi idealizado em Famalicão. Não é aqui que se produzem as refeições, não é aqui que os tafetas as transportam, nem é aqui que as pessoas as consomem, mas é aqui que todo o processo criativo é produzido. E, portanto, Famalicão fica na génese deste projeto. Famalicão fica associada, estou certo, ao sucesso de uma empresa que terá dimensão mundial, que, porventura, no futuro poderá assimilar-se a outras. Fala-se a propósito desta empresa na Uber das refeições. Também, quando surgiu a Uber à escala mundial, ela também teve um começo, também teve uma cidade laboratória e hoje está no mundo inteiro. O que nós desejamos é que no futuro estas empresas estejam no mundo inteiro, mas que continue sediado em Famalicão. Neste momento, a empresa tem sete colaboradores e dá diariamente trabalho a seis cozinheiros e dez tafetas.